Ah, pra chegar no nível 20 pra gente pôr aí pras ranks, queridos. Yeah! Mas já tá quase já. Não só esperar, a gente tá... É quantos rounds mesmo? É quatro? Aí é melhor de... Tem que ganhar quatro e se empatar... Se empatar, vai quem fizer seis primeiro. Aquelas partidas eternas, lembra? É, tem muita partida eterna. Dá quase, dá mais de meia hora de partida. Você pega um overtime e um jogo mais lento. Overtime? Mas eles reduziram bastante o tempo, Funk. Abre o pack? Mano, eu vou dar um tempinho. Eu me lembro que o tempo já era bem mais curto. É, tem que esperar pra poder pegar o Inverno Sombrio. Se eu abrir agora, não vai vir Inverno Sombrio, não. Tem que abrir aqui dez minutos, aí vai vir Inverno Sombrio. Pelo empatar, você vai ter Tarkov? Então, não existe mais Tarkov, mano. Você acha que eu tô jogando Rainbow por quê? Tarkov tá off, filho. É, os caras... É mentira! É mentira! É, eu ia streamar a Tarkov hoje, mas eu não tô conseguindo streamar aqui deles. Fechou o mar, eu cheguei lá. Agora fechou, agora fechou o time dos perdedores. O ser o... O ser o... Verdade, né, Tarkov? Hoje tá o time dos perdedores. Loser Toins. Ainda tem o mapa à torre? Tem. Cris, é mais fácil o par usando caça-terrorista ao modo refém do normal. É o normal. Vocês querem que a gente jogue o Funk pra fora da live ou vocês querem que a gente jogue caça-terrorista? Aí é a opção de quem tá assistindo a live. Fala tu, meu parceiro. É o normalzinho ou é o... Normal, normal, normal. O Funk não tem o TTS? O Funk tem só 120GB no computador dele. É, cozinha. Ok, lá embaixo. Olha o drone. Até aqui ainda rola botar um... Carão aqui, mano. Boa, Funk, encarada. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Pera aí, deixa eu tentar ganhar aqui. Só o drone. Tá seguro. Não bate. Não bate. Não bate. Não bate. Não bate. Não bate. Caralho. Ah, tem um cara deitadinho aí, bem na esquerda. Atrás do balcão, potinho. Ah, na hora que eu vi, ele tava atrás da... O Drizzi pegou ele agora. Puta, que raiva. Tem lá no final, Drizzi. Aí mesmo. Ih, não acertei alguma coisa, eu hitmar. Tachanka, Tachanka. Caralho, mano. Por que a gente vai falar mal do Tachanka, Funk? É, mano. Eu nunca morri tanto pra Tachanka nesses dois... Mano, nesses três últimos dias eu tô morrendo mais pra Tachanka do que nos últimos dois anos. O meme é real. Puta, caralho, que vacilo, velho. Não tava difícil. Fala pra ele que ele tá lá na esquerda no final. Esse boneco que morreu encostado ali. Nossa, esse Tachanka aí tá meio cabuloso, hein. Mas ele já achou ele, eu acho. Ah, se ele... Nossa, se ele... Nossa! Ah, como... Mas ele teve sorte, mano. Teve muita sorte que o cara não matar ele instantaneamente. Se ele soubesse ter Tachanka ali, ele podia brilhar com essa Ashe, velho. Fala pra ele que não é direito aí. Tem um Tachanka na tua direita aí, ó. Se você tirar com a Ashe que eu tô por aqui... Ele não tem mais Ashe. Tem um atrás de tu. Tem um atrás de tu. Se ele flechar à frente dele, o Tachanka fica cego. Ele desarmou. Ele desarmou o Tachanka. Que erro! Ele caiu. Abasou. Ele caiu. Não, não foi ele não. Foi ele. Ah, mano. Não vai morrer, velho. Ai, mas... Nossa! Eu já ia... Eu já ia cornetar, já. Eu ia falar, emocionou. Puxa pistola. Puxa, esse Tachanka aí, ele deve ter saído desse lugar, mano. O Tachanka não tem arma principal ou tem? Tem. Tem, é a mesma arma do Cap'kan. Ah, então, pô. Ele deve ter saído ali, mano. É que ele é lento. Tipo, ele já tava... É que ninguém que joga com o Tachanka tem cérebro, né, mano? Mentira. O Lord Tachanka. Só por isso que eu vou jogar de Tachanka, mano. Do Tchashanka? Tchashanka. Tchashanka. Ah, agora é 5v2. Não, mas já entra, gente. O jogo tá bombando, né, mano? O jogo tá em alta aí. 5v3 agora. 5v3. Pera aí, dá pra entrar no meio da partida agora? Da seleção, sim. Não do meio do round. Até dá pra entrar no meio do round, mas você joga no próximo. Entendi. Esse mapa não é hora de noite, não? Ou varia? Barea. Ah, tá. Tem hora que é de noite. Barea? Barea. Tem hora que é de noite, tem hora que é de dia. É tipo o gramado do FIFA, sabe? Barea. Barea. Acabar a área. Eu mantenho as bombas. Tchau. Tá bugado as notificações, mano, de quem tá compartilhando, de estrela. Fica ali embaixo. Tem um Hulk aqui ainda. Tá bugado. Nasceram pro W. For sure? Uhum, tô vindo aqui, tá do meu lado. Tô indo pro N. Vem aqui na porta. Tira na frente. Tira no objetivo. Na escada. Embaixo. Olha debaixo, olha debaixo, olha debaixo. Torcei muito, fodeu. Hmm, tem cara aqui do outro lado. Ixi, fodeu. Caralho, quase, Drizzy. Ah, mandou bem. Boa. Eu acho que tem na escada da garagem, hein, Patil. Tá do meu lado aqui essa porra. Não sei se ele tá embaixo ou em cima. Aí tu vai encontrar ele, certeza. Ai, mano. Me encontrou. Da onde? Da onde? Tá embaixo, lá na garagem, parado no bagulho dos vinhos lá na ligação. Não entendo por que eles tão tão baixos ali, mano. Não subiram ainda. Ah, eu entendo. Você acha que o objetivo é o outro lado e tá todo mundo ali com a gente? Eu te dou uma chance. Pra você adivinhar. Porque o objetivo é lá em cima, do outro lado e tava todo mundo ali com a gente. É, mas eles não encontraram o bagulho, mano. Uma chancecita. Isso. Esses barulhos. Esses barulhos. Você será detectado se você permanece nessa área. Nossa! Tava ali. Tê que avisar o cara. Aviso o cara que ele apareceu Apareceu a cabecinha do cara Bem no lugar onde ele atirou Que cara? Esse cara é o Santidude Santiduende Ele é gringo In your front, man O Patif está do lado do cara Está bem, Patif? Opa, deu um pouquinho de tontura aqui Beleza Caralho, que Que ângulo, meu brodinho Nossa, esse recorre Mas você viu como está no TTS? Nossa, está um horror, velho Ainda bem, né? Tem que colocar ela no single Ou de rajando Tá, 2-0 De quem? É, dia 36 Mano Normalmente eu não brinco com esse carinha aqui Mas hoje eu vou brincar Mas vai Não demorou, Patif Cara, que você tem o lição Não demorou Vamos memos Vou quebrar as parede para vocês entrarem Vamos memos, mano Ah, não sabia Watch O que o cara falou aí O que o cara falou? Que a gente precisa usar o drone para localizar as bombas Eu estou levando o funk a sério, mano? Não pode, velho Eu gosto Tem uma frase que eles nunca mudaram Maravilha O content O content foi localizado Maravilha Ele fala um maravilha Maravilha O content biológico foi localizado Vai dar o direito de brilhante de igreja Já brilhei, filho Lá no avião Lá foi só boquetinha Oh, dona Suena Boquetinha É quando a bala bate na boca, viu? Na boca É quando o rapaz engole a bala Foi Vamos lá, bros Vamos pelo banheiro, Pati Vamos, vamos, vamos Eu vou logo atrás de vocês Por que? Just shine, little French Vai, doca memes Vai, doca memes Entrei, abri Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Calma aí, tô lojando Tô com 33 de vidro Ó o Tatiana, ó o Tatiana Eu vou smocar aí, Pati Vou plantar aqui Smocar, smocar Deu na volta Circulando, tô circulando Tá aqui, funk Tá aqui, funk Da esquerda, funk Ah, foi Too easy, too meme Vou jogar outro de crise Mano, aquele toque deve ter cagado nas cuecas, mano Olha Nossa, pinou E eu matei Vai ter o Matrix, pô Mano, eu matei um Vai tomar no cu Vai me tomar no cu Vai me tomar no cu